Hoje eu vou te ensinar 15 dicas de como vencer a sua timidez. A timidez é um sentimento de insegurança e desconforto diante das situações sociais. Pessoas tímidas podem sentir medo de serem julgadas ou rejeitadas pelos outros, o que pode limitar suas interações e prejudicar o seu bem-estar emocional e social. Embora seja uma dificuldade, existem diversas estratégias que podem ser usadas para superar a timidez e melhorar a qualidade das suas relações. Com o tempo, é possível desenvolver habilidades sociais mais fortes e se sentir mais confiante em diferentes situações, seja no trabalho, escola ou em outras ocasiões. Então, vamos ao conteúdo! Identifique as causas A timidez pode ter origem por diversos fatores, como experiências traumáticas no passado, falta de confiança, medo do julgamento dos outros, entre outros. Muitas vezes, eles são inconscientes. Observar as situações em que a sua timidez aparece, como em ambientes sociais ou de trabalho, pode ser uma forma de identificar as suas causas e, a partir daí, trabalhar para eliminá-la. Exercite a sua autoestima Muitas vezes, a timidez está relacionada a uma baixa autoestima e crenças negativas sobre si mesma. Para melhorar a autoestima, é importante praticar o autocuidado, reconhecer as próprias qualidades e pontos fortes e buscar a forma de se desenvolver e crescer. Isso inclui cuidar da sua aparência, ter pensamentos positivos, estabelecer metas e desafios alcançáveis e valorizar as próprias conquistas. Quando a autoestima é fortalecida, a timidez pode ser gradualmente superada. Treine a fala em frente ao espelho. Essa técnica ajuda a praticar a comunicação verbal e não verbal, como a expressão facial, a postura e a entonação de voz. O espelho pode ajudar a reduzir a ansiedade e o medo de ser julgada pelos outros, permitindo que você se sinta mais confiante e segura ao falar em público. É importante lembrar que treinar a fala em frente ao espelho não é uma solução mágica para superar a timidez, mas pode ser uma estratégia útil para ajudar a desenvolver habilidades de comunicação mais fortes e confiantes. Conheça novas pessoas. Fazer novos amigos ou praticar atividades em grupo aumenta a autoconfiança e a autoestima, além de proporcionar oportunidade de praticar habilidades sociais, como iniciar uma conversa, manter contato visual e expressar opiniões. Conhecer novas pessoas pode ser desafiador no início, mas com o tempo e a prática, a timidez pode ser superada, trazendo também uma experiência enriquecedora, permitindo que a pessoa amplie a sua rede de contatos e desenvolva novas amizades e relacionamentos significativos. Inicie conversas simples. Começar uma conversa pode ser intimidador para algumas pessoas. Inicie com um tópico em comum ou um evento recente, facilitando na hora de começar. Opte por fazer perguntas abertas e demonstre interesse no outro para manter a conversa fluida. Com o tempo e a prática de iniciar conversas simples, isso pode se tornar mais fácil e natural, te permitindo ter confiança e deixando esse tipo de situação mais confortável com o tempo. Faça contato visual. O contato visual pode transmitir uma sensação de respeito e interesse nas outras pessoas, construindo conexões mais fortes. Em alguns casos, manter o contato visual pode ser desafiador, mas é possível praticar essa habilidade também. Inicie fazendo contato visual com amigos e familiares, antes de se aventurar a fazer com pessoas desconhecidas. Mantenha um contato confortável e natural, evitando olhar fixamente ou desviar o olhar com muita frequência. Relaxe! Muitas vezes a timidez pode ser causada por sentimentos de tensão, nervosismo ou ansiedade. Para aliviar esses sentimentos, é primordial tirar um tempo para você relaxar e se acalmar antes de entrar em situações sociais. Isso pode ser feito através de técnicas de respiração, meditação ou outras atividades que ajudam a reduzir a ansiedade, como exercícios físicos, hobbies ou momentos de lazer. Lembre-se que é normal se sentir nervosa em situações sociais. Só não permita que esses sentimentos dominem a interação. Com a prática, você vai aprender a lidar com esses sentimentos e vai se sentir mais confortável em diversas situações. Tenha uma postura aberta. Uma postura aberta envolve manter as mãos e os braços afastados do corpo, as pernas ligeiramente separadas e manter a cabeça erguida. Isso pode ajudar a projetar uma imagem de confiança e disposição para interagir. Manter uma postura aberta transmite uma sensação de tranquilidade e controle, reduzindo os sentimentos de timidez e ansiedade. Pratique atividades em grupo. Ao se envolver em atividades em grupo, você tem a oportunidade de conhecer novas pessoas com interesses em comum e praticar habilidades como a comunicação, liderança e trabalho em equipe. Além disso, pode ser divertido e ajudar a aliviar o estresse e a ansiedade que muitas vezes acompanham a timidez. Participar de grupos de interesses, clubes ou esportes são exemplos de atividades em grupo que podem ajudar a superar a timidez e a desenvolver relacionamentos sociais mais fortes. Busque ajuda profissional. Quando a timidez começa a atrapalhar a qualidade de vida e o alcance dos objetivos pessoais e profissionais, é recomendado buscar ajuda profissional de psicólogos e outros profissionais de saúde mental. A terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem comum para identificar causas de timidez e desenvolver estratégias para superar o problema. Esses profissionais oferecem suporte emocional e encorajamento para melhorar a confiança e o conforto nas interações sociais. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas uma forma de desenvolver habilidades sociais e uma vida mais plena e satisfatória. Desafie-se. Sair da zona de conforto e enfrentar situações que causam ansiedade pode ser uma forma poderosa de vencer a timidez. Isso pode incluir aceitar convites para eventos sociais, iniciar conversas com pessoas desconhecidas ou participar de atividades em grupos que exigem interação social. Ao se expor gradualmente a essas situações e enfrentar o medo, você aprende a lidar melhor com a ansiedade e a se sentir mais confiante. Pode parecer difícil no início, mas a prática constante pode levar a grandes avanços e uma sensação de realização pessoal. Não se preocupe com a opinião dos outros. Vale lembrar que as opiniões dos outros são improdutivas e que nem sempre refletem a realidade. A preocupação constante com a opinião alheia pode levar a uma autoimagem negativa e uma sensação de estar no lugar errado. Ao aprender a não se importar tanto com a opinião dos outros, a pessoa pode se sentir mais livre para ser ela mesma e se expressar com mais confiança. É importante lembrar que cada pessoa tem o direito de ser quem é e que as diferenças individuais são valiosas e enriquecedoras. Aprender a valorizar a si mesma e a não se preocupar tanto com a opinião dos outros pode ser uma chave para superar a timidez e desenvolver uma autoestima mais saudável e positiva. Aceite elogios. Muitas vezes pessoas tímidas tendem a minimizar suas conquistas e habilidades ou acreditar que os elogios não são merecidos. Porém, aprender a aceitar elogios pode ajudar a fortalecer a autoestima e a desenvolver uma atitude mais positiva em relação a si mesma. Uma dica é praticar o agradecimento sincero quando alguém fizer um elogio ao invés de minimizá-lo ou desacreditá-lo. Ao se permitir receber elogios e apreciação dos outros, a pessoa pode começar a construir uma imagem mais positiva de si mesma e a se sentir mais confortável em situações sociais. Seja assertiva. Para ser mais assertiva, é necessário praticar a comunicação clara e objetiva, expressar opiniões e sentimentos de forma respeitosa e direta, sem desrespeitar os outros e aprender a ouvir as opiniões e necessidades alheias, buscando um equilíbrio entre as próprias necessidades e as necessidades dos outros. Ser assertiva ajuda a reduzir a ansiedade social e melhorar a autoimagem, porque você aprende a valorizar as suas próprias opiniões e desejos e a se posicionar de uma forma mais confiante e segura nas relações interpessoais. Pratique a empatia. A empatia envolve colocar-se no lugar do outro e tentar entender seus sentimentos e perspectivas. Ela ajuda a se sentir mais confortável em situações sociais, aprende a valorizar e respeitar os outros e a se comunicar de forma mais efetiva. Praticar a empatia auxilia a lidar com a rejeição de uma forma mais saudável, pois aprendemos a compreender os motivos e perspectivas das outras pessoas e a não se sentir tão pessoalmente afetada por críticas ou desentendimentos. A timidez pode ser um obstáculo para muitas pessoas em diversos aspectos da vida. Ao colocar essas estratégias em prática e trabalhar continuamente para superar a timidez, é possível aumentar sua confiança, melhorar as relações interpessoais e desfrutar de uma vida mais plena e satisfatória. Espero que tenha gostado desse conteúdo. Um beijo e até a próxima!